Há 50 anos, a Universidade Federal do Maranhão transforma a vida das pessoas e da comunidade onde está inserida. Focada na ética, educa, produz e socializa conhecimentos. Forma gerações de profissionais, muda destinos e ajuda a construir coletivamente a história. Contribui para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, econômico e social do Maranhão e do país. Com inovação, parcerias e muito trabalho, consolida avanços e vence desafios. No cinquentenário da UFMA, o futuro é agora. Com inovação, parcerias e cruajadas. Pensáveis, bola portrait기� Obrigado.